Caçapa dura, 6,2, com curva. Se não cai daqui, como que ela vai cair daqui? Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. Hoje eu vou revelar o que os tacos fortes não revelam. Como que uma bola colada dessa vai cair? É devagar? É com força? Em cima da branca? Em baixo? Qual o efeito ideal? E tudo isso nós vamos assistir com o apoio dos Biscoitos Papaguara e você que apoia o canal Noel Snooker. Este vídeo eu estou ansioso para ver. Bora para o vídeo? Então é isso aí pessoal. Começando com o vídeo aqui, eu quero dizer que sempre é importante você ter um material de ponta. Com isso, suas tacadas vão render muito mais. Hoje eu não vou falar do material, como eu já falei, um vídeo sim, um vídeo não. Mas aqui, qual é a técnica de encaçapar esta bola aí? Quero que você observe muito, porque tem muitos jogadores dos tacos fortes que chegam assim na tabela e querem ver se a borracha é dura, se a borracha é mais mole. Então esta mesa aqui, ela é uma mesa dura, que está com 6,2, bem no meio da bola aqui, tá? Tem 6,2. E aí para você saber melhor, está bem no rumo do corte da pedra ali, ó. A bola está no rumo do corte da pedra, tem 6,2. E como ela é com curva, observe que está longe a curva, é uma mesa que não cai esta bola aqui, ó. Devagar já não cai, ó. E agora eu quero mostrar para você como que é a bola com arroxo. O que é uma bola arrochada, que muitos jogadores falam. Então, o que favorece? Primeiro passo. Bico mais mole. Este aqui ainda não está tão mole, mas ele já é um bico mole, ó. E depois eu vou dar um exemplo em uma outra mesa. Então, este aqui nós consideramos um bico mole. Então, quando a bola vem com força aqui, é como se ela entrasse na borracha. Este aqui é a borracha da mesa, tá? Aqui já tem madeira. Então, uma bola colada. E a dica que eu quero dar para você, até um palmo aqui você pode treinar. Hoje eu vou treinar daqui, que é meio palmo, mas você já vai ver que ela está bem longe da caçapa. Então, passo número 1. Bico mole favorece o encaçapamento. E daí eu passo o número 2. A distância desta bola aqui é mais fácil daqui ou é mais fácil daqui? Tanto faz. Então, isso é uma coisa muito importante. De lá e daqui é igual. Agora, o passo número 2 para esta bola cair mesmo é bico mole. E você tem que bater embaixo da branca. Como se fosse uma puxada. Isto favorece muito a caída, o encaçapamento desta bola. Então, se você vai treinar em uma mesa bem dura, igual esta aqui, e que ela é uma tacada que você precisa matar ela, nós chamamos de esta bola cai no arrocho. E daí, no caso aqui, então, duas coisas que nós temos que saber. O bico é mole? Aceita. E temos que bater embaixo da bola branca. E esta bola é com força. Por isso que nós chamamos que esta bola cai no arrocho. Então, esta tacada aqui, uma coisa que eu não falei, que o sentido aqui é o sentido argolinha que eu tenho que segurar o taco. Por quê? Porque na hora que eu dei a tacada puxando, o meu ponto do taco vai para frente. E como eu estou próximo da tabela, eu fico com dois dedos em cima da tabela, eu tenho que segurar o taco no modelo de argolinha. Dito tudo isto, passo o giz no taco, solto a respiração e... Ladies! Mamãe! Está aí. E a branca voltou, coincidentemente, no mesmo lugar que estava. Mas assim fica fácil encaçar para o oito. Agora eu tiro a branca daqui e olha aqui, Vinícius, como ela veio na mesma linha. Olha aqui. Então, aqui a pó do giz, né? Quando eu dei a tacada. E agora eu vou mostrar em câmera lenta para você ver realmente a reação desta belíssima tacada. Uma bola colada no arrocho para todos nós. Então, é isso aí, pessoal. Quero dizer para vocês que algumas técnicas que eu levo aí nos vídeos é ao longo da minha carreira. O que mais favoreceu uma bola cair? Então, uma das coisas que eu não comentei aqui que é embaixo e é bem pouquinho efeito para o lado esquerdo. Como se fosse seis e meia do relógio, né? Nós giramos o relógio aqui. É no seis e meia. Um pouquinho de efeito para o lado esquerdo. Favorece mais. E é sempre embaixo da bola. Agora eu vou bater em cima para você ver que ela vai fazer uma coisa diferente ali. Aquela famosa dois bicos. E é muito difícil. Nesse caso, por exemplo, eu teria que matar esta bola, encaçapar ela e vir pegar esta. Seguindo, talvez seria mais fácil o trajeto da branca. Porque quando ela bate na tabela, vai bater na outra, ela vem. Só que a bola não cai. Então, é muito melhor puxando. Eu vou fazer agora mostrando para você seguindo e depois também vou fazer de longe puxando. O que esta bola faz aqui é bem diferente. Ela já sai pulando. Então, assim, por que seguindo é difícil? Porque quando a branca vem rolando aqui, ela pega nesta bola, ela pula. E no que ela pula, ela bate neste bico aqui e já sai fora. E puxando, esta bola vai assim, reta, no sentido que ela já bate ali e é como nós falamos, a caçapa chupa a bola. É um troço, é uma gíria interessante de você entender, mas é como se a caçapa chupasse a bola na puxada. Também de longe, quantas e quantas vezes eu já joguei esta bola seguindo e o que acontece? Elas pulam ali. Às vezes, algumas bolas até caem fora da mesa. Por que? Porque a branca, na seguida, ela vai rolando sob o pano de uma maneira diferente. Quando você bate em cima, ela vai pulando. E quando você bate embaixo, ela vai rolando no feltro. Tudo isso favorece esta tacada. Talvez até alguns jogadores de ponta aí que nunca tiveram a oportunidade de estar vendo, de repente, uma aula desta maneira, ele vai entender, nossa, eu fazia assim e não sabia que era por isso que a bola caía. Então agora, eu posso até colocar uma bola mais longa para você ver a reação que realmente na puxada é muito mais fácil de cair esta bola. Eu vou fazer mais uma aqui, Vinícius, até porque seguindo, além de que esta bola pula e não cai, esta minha bola branca, quando ela bater aqui, ela vai patinar aqui. Então o que acontece? Às vezes elas pulam, mas a branca vai patinar e eu preciso pegar esta bola preta, que é o 8. então, por isso que ela, talvez, tecnicamente, claro, a puxada é muito melhor. Mas seguindo, elas pulam tudo ali. Estou mirando igual, o meu ponto de morte é ali, porque esta bola vai reta para a caçapa. O meu ponto é ali. Ela pula, ela faz um trajeto diferente. E aí, pessoal? Viram como em câmera lenta a gente consegue ver bem a reação, de tudo o que acontece nesta tacada? Uma outra coisa que eu quero destacar é que este pano está novo, então ele é 100% lã. Então ele tem mais lã aqui, favorece um pouco a caída da bola. Se você observar, com o tempo, quando a mesa fica mais, o pano mais gasto, o pano fica amarelado, sujo, e daí vai, como diz a minha mãe, calacrar a sujeira no pano e daí não vai cair direito a bola. Então observe, quando o pano é novo, aceita mais por causa da lã, que parece que chupa a bola. E é isso aí mesmo, amortece. Depois a sujeira deixa o bico duro e daí a bola não vai cair. Cai, mas com muito mais dificuldade. E agora, então, eu quero mostrar para vocês que eu treinei a bola como sempre dou a aula de perto. Também já mostramos um vídeo esses dias nesta mesma bola que era seguindo e o que que acontecia aqui? Que era dar os dois bicos e a branca encontrava. Mas agora eu vou deixar bem mais longe, vou treinar daqui, vou dar aqui três tacadas e claro, depois você também treina em uma mesa grande, em uma mesa inglesa, porque a técnica desta bola, então você já sabe, é batendo embaixo da bola e é força. Eu preciso falar mais alguma coisa neste vídeo? Quero agradecer mais uma vez a você que compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. É isso aí pessoal, eu sou o Noel com 30 anos de experiência, gravei este vídeo, espero ter ajudado aí a você que está praticando, você que é iniciante e para você também que é um taco forte, mostrar para os seus amigos as técnicas das tacadas. E mais uma vez, eu quero agradecer imensamente ao meu amigo Ed Papaguara, que patrocina o canal Noel Snooker. Então, um forte abraço aí ao Ed dos Biscoitos Papaguara e este vídeo só consegui levar com o apoio do Ed e de você que curte a sinuca. Quero dizer que tenho bastante produtos na minha loja virtual, que é www.noelsnooker.com.br Dê você também a tacada certa. E ficando assim, eu sei que o Vinícius vai querer que eu termine essa partida, é isso Vinícius? Depois. Depois? Beleza. Um forte abraço a todos vocês e ó, tchau, tchau. É a mesma coisa, você só vai aumentar a força aí, tá? E uma das coisas que acho que eu não falei no vídeo, como ela está mais longe eu preciso aumentar a força para ela chegar na mesma reação, só que essa tua tacada aí foi meio que um soco, não foi uma puxada. Um soco que a gente fala você travou o braço. Se você realmente puxar essa bola aí, ela cai. É mais difícil. Mas vai mais uma, né? Porque se você errou na primeira, você já viu onde é que estava o teu erro. Na segunda, coloca a mão em cima da tabela que acho que vai ser melhor para você aí, ó. Não, a mão na tabela. Aí, ó, você tem mais apoio aí. Essa bola é melhor. Quero ver mais uma, porque essa bola tua você pegou a tabela antes. Você tem que, a tua branca tem que chegar a tua branca tem que chegar junto aqui, ó. Eu senti que ela pegou a tabela. Senti que ela pegou a tabela antes. Viu? As três, né? Vou botar a tabela antes. Tchau, Vinícius. Tchau. Ai, meu Deus. Por que eu fico ensinando? Aí tem pessoas que falam Nossa, Noel, você vai criar cobra para até morder. Não! Para! Está vendo, mãe? Bem que a senhora falou, não leve para o caixão teus ensinamentos, mostre para os outros, meu filho. Tchau!